Fala pessoal, aqui que fala ladinho! Fala galera, o que tá falando é o Hurt? Fala galera, aqui fala o Victor! Bom gente, o Hurt... Ah não, tira essa corca da minha cara aí! O Hurt que sempre tem que ficar pelado, que mania é essa? É tração, tração. Que costumes feios. Mas bom gente, a gente chegou aqui no novo servidor que eu nunca... Pelo menos eu acho que eu nunca trouxe nenhum vídeo nesse servidor. É um servidor bem bacana, CubeCraft, que a gente vai trazer aqui Tower Defenders. Ou que seja, o objetivo, a gente tem um time e tem os outros times, que são, se eu não me engano, 4 times por mapa. E você tem que dominar as torres e conseguir defender e completar mais pontos antes das outras. Fazendo isso você ganhou. É, baia na agulha. Baia na agulha! Baia na agulha. Mas então vamos pro vídeo? Bora! Bom pessoal, começou aqui! E ó, eu já vou... Ah, o cara já é mais rapidão que eu, ó. Não preciso nem fazer, o cara tá indo ali pra Fazenda Ponte e vamos pular naquela ilha. E começar a dominar essa ilha aqui. Cadê vocês? Já chegaram aqui? Já chegamos aqui, eu acho que já. É, o Hurtig não conhece a Ortiga, né? A Ortiga não conhece muito bem. É, eu não conheço nada, galera. Mas, é... Caraca, olha os outros times, eles já tão competindo. Caraca, mano, já tô invadindo. Já tô invadindo, não pode deixar, não pode deixar. Não pode, não. Ó, cheguei, cheguei, cheguei matando, cheguei matando, cheguei matando. Vamos dominar, vamos dominar, vamos dominar. Nossa, o time amarelo... O time amarelo vai tomar. Matou, 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 matou. Caraca! Ai, não, meu Deus. Matei, matei, matei. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tá vivo? Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não, não vem, não. Tô vivo. Ai, caraca, mano. Caraca, deixa eu subir, deixa eu subir. Gente, isso aqui começou muito frenético, mas a gente tá na frente, hein? Caraca, mano. Matei, matei um. Matei mais um, matei mais um. Meu Deus. Caraca! Ah, morri. Ah, nem, galera. Cadê você, Victor? Tô na base, hein. Tá na base? Ai, que susto. Olha, a gente tá com 600 pontos, estamos na frente dos outros. Se a gente chegar a 3 mil primeiro, a gente ganha. É ficha, é fichinha. É fichinha, é fichinha. É fichinha pra não ganhar. Eu vou ficar tentando dominar isso aqui. Ai, que nem boa! Ah, não. O que que foi isso? Nossa. Ah, não. Caraca. Ih, o time azul! Não! Ai, que susto. Sai daqui, sai daqui, cara. A gente tá na frente, então, né? Ah, não. Esse boi aqui, ele tá a mim. A gente tá na frente. Ah, não! Não, 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 não. Nossa. Caraca, mano. Eu nunca tinha jogado isso daqui. É muito da hora. É muito da hora. Bom, gente, se vocês quiserem jogar aí também, vai tá aí na descrição o IP, tá? Pra você jogar aqui. Lógico, né? Tem que ter. Ah, morri. Cheguei, 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 cheguei. Nossa, matei a vaca, hein? Matei a vaca e tô com medo! Nossa, tem outro aqui do lado! Caraca, mano. Chegou, chegou, chegou o estru... Meu Deus do céu. O que que eu ia falar? Então, né? Ó, o vermelho passou na frente! Meu Deus do céu! Você ia falar coisa errada, hein? É, eu já ia falar besteira, hein? Eu não tô conseguindo botar bloco. Ferrou. Meu Deus do céu. Os caras aqui querem assassinar a gente, hein? Que feio. Eu vou empurrar essas vacas aqui. Lá pro mausoléu. Ih, boa, Victor. Boa, boa. Mausoléu? Mausoléu. Olha, o time vermelho tá com dois mil pontos. Ai, caraca. Tô chegando aí, cheguei, 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 cheguei. Matei, 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 matei. Tá, eu... Cadê os caras? Tá. Ai, o cara que brotou aqui! Meu Deus, que susto! Nossa. Nossa. Não, essa aí foi boa, hein? Foi boa jogar. Eu acho que ele tá com um kit que você fica invisível. Não sei. A gente tá perdendo. A gente não pode perder pro azul. Ah, a gente tá perdendo. Não, o vermelho vai ganhar, hein? Certeza que o vermelho... Olha, o vermelho já tá perto de três mil pontos. Vixi. Ó, cheguei pra ajudar, hein? Cheguei pra ajudar. Só que... Ó, a gente tá com mil e quinhentos pontos. Os outros tá com pontos dobro. Nossa, eles vão ganhar, eles vão ganhar, eles vão ganhar. É, essa parte já já... Ah, dá pra virar, mano. Dá pra virar. Se o vermelho empatasse, tudo parasse lá do nada. Mas, ó, ele morri. Se o mundo começasse a morrer, assim, geneticamente. É, se ele ficasse paradão, sabe? Ele é bom. Nossa, esse time azul, hein? Ele que dá dor de cabeça pra gente. Uhum. Ainda o amarelo tá frequinho ainda, tá bem fraco. Olha, ele parou. Ah, não, o vermelho vai ganhar. Bom, galera, o vermelho ganhou, hein? Quer ver como eu sou vidente? Zéio? Vidente? Sim. Ixi, travou. Não, tá nós três aqui. Travou, travou eles, vamos virar isso aqui. Ah, não. Ah, meu. O blue, não. Ah, não, sou vidente, hein? Ah, não. Nossa, que tenso. Mas, bom, gente, vamos aqui. Eu tô caindo void, vamos pra próxima partida. Bom, gente, começou. Eu sempre dou um grito, né? Que eu acho que você fica um surdo. Mas, ó, galera, a gente tá no mapa dos minions e tamo com mais time. Tipo, a gente tem... No time verde aqui tem muita gente. Olha, agora é 2.500 pontos. Antes era 3.000, né? Ué, tio, não vai sozinho, não, mano. Eu quero ir sozinho. Eu tô fazendo a ponta aqui, mas é muito lento pra fazer a ponta e não dá pra correr. Você é bala, hein? Eu sou bala. Agora foi mais rápido. Bom, chegamos no minion aqui. Caraca, eu cheguei no minion do... É, do outro time. Do outro time. Tô indo pelas costas, hein? Ai, posso cair, véi. Matei, hein? Ai, matou, matou, matou. Boa, boa. Nossa, o cara ficou triste, hein? Ai, até eu fiquei triste pelo cara. Coitado do cara, mano. Faz assim, faz assim. Deixa que tá subindo o torre. Tá subindo o torre. Vamos ver quem sobe a torre mais alta. É, que é concurso de torre agora. Agora pode pular, pode... Ah, não, não, não. Ai. Meu! Cheguei, 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 cheguei. Eu sempre faço isso, velho. Eu falo que dá, mas não dá. Eu pulo, morro. Caraca, eu não tô indo... Esses mapas do minion aqui é meio confuso. Não tô me entendendo. Eu cheguei aqui no vermelho. Eu acho que isso aqui não era do time vermelho. Caraca, a gente tá perdendo ponto. A gente tá perdendo ponto. Sim. Caraca, quer ver que a gente perdeu ainda? Meu Deus do céu. Não, não vai ganhar, não vai ganhar. Não vai ganhar, não vai ganhar. Não é bala, não é bala. Não é bala na agulha. Matei o cara, matei o cara aqui. Tá, mas... Sério, a gente tá com 214 pontos, mas o que tá acontecendo? Ah, aqui, ó. Entendi, entendi. Eu tô capturando, tô capturando. Meu Deus! Ele chegou, ele chegou. Morri, morri, morri. Alguém pega lá, alguém pega lá. Aqui, aqui, aqui. Caraca. Ah, a gente tá dominando o meio. O meio, boa, boa, boa. O meio, a gente ganha mais pontos. Boa, boa. Mano, a gente tá ganhando, tá ganhando. Tamo na frente, mano. Tamo, sim. É só matar os caras que é bala, é bala. Só que é melhor a gente também começar a dominar aqui dos lados. Por causa que daí ganha muito mais pontos. Ó, a gente tá com 600. Ah, ele tá colocando um bloco? Quem, quem? Aonde? Não, o cara tá colocando um bloco pra ninguém atingir ele. Ah, vamos fechar aqui assim, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou subir lá em cima. Caraca, isso aqui me lembra um pouco de Mining Guerra. Vamos reverendo. Aí, tá vindo, tá vindo. Pula, pula, Edinho, pula. Gil. Aí, não, o cara tá muito... O cara, não, sai daqui. Meu Deus, morri. Caraca. Não, eu, Gil. Eu nem vi o cara que eu vou jogar no Void na minha frente. Aí, matei ele. Nossa, a gente vai ganhar, hein. Mas olha, a gente tem que cuidar com o Ciano, hein. Com aquela cor ali esquisita, que eu não sei até hoje. Vixe, tem um cara aqui, ó. Olha, eles estão com 900 pontos. Tem que tomar cuidado, hein. Ó o roxo, ó o roxo aqui no meio. Tá, eu tô indo aqui pra ilha do lado e vou dominar o Ciano aqui. Ah, os caras tá fugindo de mim. Gente, toma cuidado com o Ciano. Eu tô com medo. Medo. Gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Meu Deus! Cadê o cara? Eu nem vi de onde ele veio. Ai, boa. Nossa, olha o quanto de ponto que a gente tá. Gente, 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 socorro. Eu tô matando aqui. Me ajuda, me ajuda. Peraí, peraí, já tô indo. Matei, matei, matei o cara. Tá. Olha o Ciano, olha o Ciano, o Ciano aqui. É Ciano que fala essa cor, né? É, eu acho que é Ciano. A gente tá empatado com eles. Nossa, eles vão virar a gente. Eles vão virar a gente. Eles vão virar a gente? Ah, não, eu morri. Caraca. Cuidado, toma cuidado, que eles estão com 200 pontos de diferença. E ele... É só um cara, é só um cara no time deles. Só um? Só um. O que que é isso? Ele tá com tanto ponto assim. Ele é só um cara. Ah, eu que eu não tô gostando aqui que tá bugando o sprint, hein? Sim. Eu tô morrendo toda hora, velho. Meio, meio. Cheguei, cheguei, cheguei aqui. Matei ele, matei ele, matei ele. Caraca. Ele caiu. Tá, dominei. Tô dominando aqui, tô dominando aqui. Ai, caí, velho. Nossa, tá empatado. Tá muito empatado. Sim. Mas dá pra vigar, dá pra vigar, mano. A gente tem que ganhar, tem que ganhar. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Não, eles estão na frente, eles estão na frente, eles estão na frente. Não, GF, a gente tem que ganhar. A gente tem que ir no meio, a gente tem que ir no meio. Meu Deus. Caraca. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Tô com mais ponto. Ou tá empatado? Tá empatadíssimo. Tô chegando no meio. Tá muito empatado. Pera aqui. Ganhamos? Ganhamos! Nossa! Gente, eu fiquei muito quieto, porque eu fiquei muito tenso. O cara deu um... Nossa, hein? Eu nem tinha visto que a gente tinha ganhado, só vi um barulhinho. Sim, eu também... Quando eu vi, eu vi vocês gritando. Mas bom, gente, então vamos pra terceira partida aí, nós já voltar. Bom, gente, começou aqui. A gente já tá discutindo sobre a teoria desse mapa, hein? Esse mapa é bonitão. É, bonitão. Tem. Ah, Vitor, você não tá no mesmo time. Não. Brinks. Eu queria só gelar a alma, só queria gelar a alma. Todo mundo se calou aqui. Todo mundo se calou. Bom, gente, vai começar. Eu vou fazendo a ponta pro meio, eu vou fazendo a ponta pro meio. Vamos chegar rebimbando lá. Tem que rebimbar. O ruim nesse servidor aqui é que, tipo, sempre quando começa você não ganha speed. Não, tipo, você ganha slones, parece. É, eu não tô com slones, não. Eu tô com slones, porque, tipo, pra fazer a ponta é muito devagar. Não sei. Sim, acho que é só pra atrapalhar mesmo. É pra atrapalhar mesmo. Sacanagem. Bacana. Aí é cara. Cheguei, 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 cheguei. A gente dominando aqui o meio, a gente tem muitos pontos. É, tipo, a gente ganha 10 por segundo. Aqui, ó, tem um cara aqui já. Mata, mata, mata. É rosa, é do rosa, é do rosa. Eu vou ter que ficar aqui no meio pra crescer mais rápido a torre e a gente começar a ganhar ponto. Aí, 15, 15, 15. Beleza. Nossa, tem um outro rosa aqui. Nossa, ele tá ali, aqui na cerquinha. Moça. Matei, 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 matei. Já tamo dominando. Bom, fique aí no meio que eu vou indo lá pras outras ilhas dos lados pra ganhar ponto lá também. Tá bom, tá bom. Ah! Não, o que que aconteceu? Eu tava andando de boas. Você me matou. Moça, velho. Como que deu que você me matou? Que coisa mais estranha. O ruim que eu tô com batata pra comer. Batata crua. É muito ruim. Esse cara é besta, hein? Nossa, muito noob. Caraca, esse aí merece o selo noob, hein? O selo noob, hein? O selo noob de autenticidade. Olha, ah, não, o time vermelho, o time vermelho. Toma cuidado, toma cuidado. Eles dominaram o meio. Dominaram? Dominaram, provavelmente dominaram o meio. Ó, eu vou ficar numa batalha aqui com o time roxo, hein? Eu vou ficar numa batalha aqui com o time roxo. Vixe, o roxo tá vindo aqui com tudo já. É, eu tô matando aqui um do roxo que tá tentando ir pro lado. Matei, 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 matei. Boa. Mano, é muita pressão, velho. É muita pressão. É tipo, o tempo todo você tem que ficar... Sim, você tem que ficar clicando, ficar geneticamente. Observando quem tá vindo também. Eu tampei aqui, dificultei um pouco pro roxo chegar aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado com o vermelho. Isso que complicou nós. E tá vindo muito roxo também. Muito, muito. Tá vindo no time inteiro. A gente não tá dando conta direito. Eu tô indo pro meio, eu tô indo pro meio, eu tô indo pro meio. Cheguei, cheguei. Eu vi o Victor, eu vi o Victor. A gente tá ganhando. Tem que ir pro meio. Foca no meio. É. A Foca tá no meio. Nossa. Nossa, os caras aqui! Victor, Victor, Victor. Caraca, eu voltei? É o lag. É o lag da vida. Gente, me protege! Tô comendo meu pão aqui de todo dia. Tipo, tá todo mundo se matando em volta e eu como pão, né? Ah! Nossa, o cara matou, hein? Nossa, o cara tá matando todo mundo. Nossa, o cara é uma Sandra matadora. Sandra matadora. Já viu? Nas melhores lojas. Tá vendo? Gente, piadinha bosta, hein? Na verdade, não era pra ser uma piadinha, mas... Nossa, a gente tá com 25 pontos. Ganhamos. Ganhamos. Nossa! Caraca, eu ia dizer... Que nem eu vi. Caraca, é GF. Nossa, foi... O que que é GF até hoje que eu não sei, hein? GF eu não sei. Só o GF. Foi GG. Mas bom, então, pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixa o joinha aí. Se você é novo aí no canal e tá gostando do conteúdo que eu trago e eu sempre falo isso, por favor, se inscreva. O canal do Victor, do Hurtig, Vulgo, ou Tiga, vai tá aí na descrição também. São ótimos canais, com ótimos vídeos, então passem lá no canal deles. E se vocês gostarem do canal deles, também se inscreva, né? Mas então é isso, pessoal. Até mais. Falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.